Outra novidade muito interessante no mercado é o lançamento das novas linhas 500 e 650 da Honda. A linha 650 veio apenas com a renovação de grafismos e cores, continuando exatamente com a mesma estrutura já conhecida, ganhando também a garantia de 3 anos, que a marca japonesa vem oferecendo a todos os novos modelos. Já a linha 500 chega com os modelos completamente renovados. As três versões foram apresentadas em um evento fechado para a imprensa especializada, onde tivemos a oportunidade de pilotar as versões CB500X, CB500F e CBR500R, na pista do autódromo Velotita. A matéria completa vocês vão conferir no próximo programa, mas já adianto que a nova linha 500 está sensacional, trazendo muitas evoluções fortes em relação às versões anteriores. Espero que você tenha gostado muito do vídeo, não deixa de se inscrever no canal para dar aquela força, dá um joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!